Eu queria saber como que você recebeu toda essa história, eu lembro que a gente chegou a conversar, a gente gravou uma entrevista em dezembro, janeiro, você estava muito esperançoso sobre sua volta. Eu queria saber seu sentimento nesse momento de escutar uma, eu acho que é uma notícia pra gente, aqui a gente ficou assustado e chateado também que a gente acompanha seu processo, como que você recebeu essa notícia? Olha, primeiramente, bom dia, é difícil pra mim, né? A gente vinha numa evolução boa, como o doutor Sérgio falou, e aí eu tive essas intercorrências aí, né? De ter esse processo de inchaço, de sentir mais dores além do normal. E o doutor Moisés acabou vindo pra BH, a gente sentou, reuniu, eu, ele, o doutor Sérgio, meu empresário também estava junto, e aí a gente optou por fazer a reconstrução, porque como a gente vinha conversando bastante, até mesmo com o pessoal da fisioterapia, do jeito que estava, ia ficar meio difícil de voltar a jogar, de voltar a atuar pelo grupo. E eu fiquei tranquilo, assim, mais tranquilo, por eu saber que tenho profissionais que me dão todo suporte, todo apoio, doutor Moisés, doutor super competente, que tenho certeza que vai fazer o melhor por mim, o doutor Sérgio, o pessoal da fisioterapia também vai fazer o melhor pra mim estar de volta ao gramado o mais rápido possível.